Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Logo no começo, no governo Bolsonaro, acho que até antes, o presidente avisou que uma das grandes metas da presença de Joaquim Levy seria abrir a caixa preta do BNDES. Quem é que não lembra disso? Vamos então ao vídeo, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e, claro, compartilhasse o nosso vídeo com seus amigos, com seus familiares para a gente ficar um pouco mais conhecido, tá bom? Vamos lá então ao nosso vídeo de hoje. O presidente Bolsonaro fez uma aposta de risco ao indicar o senhor Joaquim Levy. A indicação foi do ministro Paulo Guedes, que segundo ele é o seu posto Ipiranga. E ele não iria questionar a indicação, porque todos os ministros teriam a capacidade para fazer as livres nomeações dos seus auxiliares diretos. E não haveria interferência política de modo algum, mas as metas teriam que ser cumpridas. Foi isso que avisou o presidente. Todas as metas teriam que ser cumpridas. E o que a gente observou é que, logo no começo, ele disse o seguinte. O senhor Joaquim Levy foi, inclusive, ministro da Fazenda do governo da senhora Dilma Rousseff. Mas isso não invalida a sua capacidade técnica. Isso não invalida o seu mistério como economista, as possibilidades que se abrem diante dele para ajudar a construir esse novo momento que o Brasil passa a viver a partir de agora. Foi o que ele disse ali, quando deu posse ao senhor Levy. Bom, o Brasil ficou desconfiado. Por quê? Porque todo mundo sabe que a situação que a gente está vivendo hoje começou ali, a partir de 2014, quando a senhora Dilma foi reeleita e se consolidou em 2015 com a posse do segundo mandato, tendo o senhor Levy como seu ministro da Fazenda. Cabe ressaltar ainda, diante de todas essas questões que nós estamos colocando aqui, que o senhor Joaquim Levy, além de tudo isso, ele não era um quadro petista. Ele era um quadro do PSDB. Se o espírito não me falha, teria sido indicado ele ao então candidato presidencial Aécio Neves, por Arminio Fraga, que fora, por sua vez, notabilizado durante entrevistas na pré-campanha e na própria campanha, como futuro ministro da Fazenda, no eventual governo Aécio Neves, do PSDB. Então, feitas essas explanações, nós vamos, efetivamente, ao que fez Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Nada. Ministério da Fazenda, aliás, Ministério da Economia. E a meta principal, qual fora, atribuída pelo presidente? Exatamente, abrir a caixa preta do BNDES. Dá uma satisfação para a população brasileira, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para as organizações de fiscalização e controle. Se bem que eu tenho muita desconfiança em relação a essas organizações de fiscalização e controle, tribunais de contas, dos estados, de municípios, da própria União, basta ver o discurso estrústulo que foi feito por aquele presidente no Tribunal de Contas da União, quando empossado na presidência, em defesa de um criminoso condenado. Lamentável. Bom, mas desconfiança apenas em relação a esses órgãos de fiscalização e controle, mas mantendo a minha postura firme de confiar nas instituições brasileiras, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos estados e federal, e também na própria instituição brasileira como um todo, no governo brasileiro, para fazer cumprir o sistema legal vigente. Mas é preciso que haja alguém lá dentro da instituição para trazer as informações à lume, porque foram 400 bilhões de reais. Imagine bem, 400 bilhões de reais entregues apenas para um único grupo, um único grupo. E nós estamos falando do grupo JBS, dos irmãos Wesley e Wesley Batista, que são os irmãos cara de pau. Mas tem também uma verdadeira fortuna que foi entregue para inúmeros países onde prevalecem governos ditatoriais. E aí eu cito aqui Cuba, que tomou dinheiro emprestado ao BNPS para fazer o Porto de Mariel, onde seria uma redenção da economia cubana. Isso não nos interessa, porque o que nos interessa é fomentar a economia do Brasil, é gerar empregos aqui dentro. Dinheiro emprestado para a Venezuela, para fomentar os empregos na Venezuela, que terminou não acontecendo, porque a corrupção na Venezuela é igual ou maior do que a corrupção que existia no governo do PT aqui no Brasil. Dinheiro para a Bolívia, dinheiro para países sul-africanos que são controlados por ditaduras sanguinárias, por ditaduras atrabiliárias. E esse dinheiro não se recupera. Mas se você perguntar a qualquer economista, independente de quem seja, ele vai dizer, se um país não paga o empréstimo solicitado a uma outra nação, quem é que paga? É o povo. Quem paga somos nós. Aliás, nós já estamos pagando. E pagando a um preço elevadíssimo. Por quê? Porque o desemprego que nós vivemos é fruto desta política equivocada de entregar as reservas do Brasil, inclusive recursos do Fundo Soberano, que a senhora Dilma lançou mão, que o senhor Lula lançou mão, que ambos lançaram mão para financiar as ditaduras sanguinolentas dos seus comparsas na América do Sul, na África do Sul, no Caribe, que é o caso de Cuba, e em várias ditaduras ao redor do mundo. O senhor Joaquim Levi só tinha que abrir a caixa preta do BNDES, única e exclusivamente isso, abrir a caixa preta do BNDES. E foi exatamente o que ele não fez. Por conta de não ter feito, o presidente Bolsonaro deu a ele o famoso bilhete azul. Tchau, querido. Ele apresentou, fez aí uma manifestação pública durante uma solenidade, alegando que ele não estava cumprindo o papel para o qual fora designado. E o próprio Levi chegou lá com a cartinha e tal. Mas foi demitido também o general Santos Cruz, que estava fazendo um trabalho aí na Secretaria Executiva da Presidência da República. E essa demissão foi uma demissão que realmente causou espécie, mas há se lamentar, porque se trata de um homem sério, porque se trata de um homem que representa as Forças Armadas, e que estava querendo moralizar muitas questões do Brasil que precisam realmente ser moralizadas. Como, por exemplo, a distribuição farta de dinheiro que havia antes dos governos do PT para blogs sujos, para blogueiros camaradas dos governos petistas e também do governo Temer. Que imaginamos que deva ser essa sangria estancada no governo Bolsonaro. Mas, a depender do senhor Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, vai continuar. Porque, me parece que a demissão, a confirmar, claro, do senhor Santos Cruz, tem uma relação direta com essa questão dos blogueiros camaradas do governo Bolsonaro. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sininho, receba informações sobre vídeos futuros e não esquece, tá? Compartilhe o nosso vídeo para ver se a gente consegue mais views e um pouco mais de fama. Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu!